Boa tarde, doutor Denis. Boa tarde. Mais um ano parceiro do ACP? É, mais um ano parceiro, né, Leila? A gente já tá com eles há algum tempo, né? Nós somos vice-campeão com eles, né? Campeão paranaense. Então, vem de 2003, em 2004, nós estamos já apoiando o ACP. Esse ano nós estamos com um projeto bem interessante no ACP. É um projeto que a clínica, não só eu, mas a clínica toda, abraçou tanto da fisioterapia, academia, assim por diante. E também temos que fazer um trabalho diferenciado pra que o atleta consiga ter uma estrutura boa, um atendimento bom, pra que o atleta consiga ter uma recuperação rápida, se sinta bem, pra que nós possamos subir pra primeira divisão novamente, né, Leila? É, você falando em retrospectiva, você também é campeão, né? Fomos vice, né? Começou em 2003, em 2007 também, esteve juntos nessa conquista que vai ficar eternamente. E agora nessa outra busca, né? O ano passado, infelizmente, tropeçamos, mas o time nos bastidores, tanto dentro do gramado e fora, tá ficando forte, né? Tá ficando forte, Leila. A ideia, eu acho que a ideia de todo mundo é subir, tanto da equipe técnica, nós da fisioterapia, inclusive dos jogadores, é ótimo. Sim. Nós, esse ano, como todos os anos também, né, nós estamos sempre juntos, mas esse ano nós fizemos um trabalho diferenciado com os atletas, inclusive hoje nós fizemos toda uma parte de triagem dos atletas, quem fez cirurgia, quem não fez, quem precisa de um cuidado especial, quem não precisa, qual o trabalho de fortalecimento, ou não, ou aeróbico, ou seja, ou só a fisioterapia, disso já na pré-temporada, pra chegar na época dos jogos, todos estiverem, né, 100%. A fisioterapia hoje, Leila, assim, num contexto, assim, mundial hoje, né, ela é extremamente importante pra todos os clubes, inclusive pro atleta, só que o atleta nós cuidamos dele hoje como atleta mesmo, ou seja, a fisioterapia do atleta é um pouquinho diferente numa fisioterapia convencional, embora na clínica hoje nós temos sempre a mentalidade de tentar trazer essa fisioterapia esportiva pra nossos clientes como um todo também. Então, a nossa experiência de fisioterapia esportiva traz uma recuperação muito mais rápida pro atleta. A nossa ideia é contar o atleta dois períodos de manhã e de tarde, é fazer com que o atleta, além da fisioterapia, use na estrutura de academia, de piscina, né, coisas assim, né, o pessoal até brinca, o Dênis, é coisa de Série A, né, coisa, né. Sim, é a questão psicológica do atleta saber que, não que ele vai querer se machucar, mas se, né, acontecer de se machucar, saber que vai ter uma estrutura, uma retaguarda, né. Uma retaguarda muito boa, não só pra minha parte também, mas o que eu andei já vendo esses temas, estamos montando lá a equipe, mais a Santa Casa, os médicos da parte farmacológica também, né, então nós estamos montando aqui muito forte pra que esses atletas tenham um respaldo muito bom, que eles só precisam agora jogar, né, o resto tudo a gente vai fazer por aqui. E uma reabilitação muito rápida, a nossa ideia também... Retorna o mais rápido possível, né, pros treinos, né. Rápido possível, é usar os recursos que temos hoje no mundo inteiro, nós conseguimos fazer na reabilitar, a gente tem estrutura pra isso, nós temos equipe técnica pra isso, nós temos hoje vários fisioterapeutas, desde bandagens, desde fisioterapia, laser, aparelhos, piscina, fortalecimento, pilates, desestresse, ou seja, nós temos hoje uma capacidade muito grande de transformar esse paciente, ou seja, ver com que esse atleta volte a jogar o mais rápido possível. Volte a ter rendimento. Volte a ter rendimento, isso é uma satisfação pra nós, tá com a CP também, porque nessa caminhada a gente sempre faz amigos, né. Sim, com certeza. E esses atletas acabam voltando depois, visto... A confiança, né. A confiança, visto os outros amigos também, né, que muitas vezes nem passaram com a CP, mas acabam voltando. Pessoas de Paranavaí, o próprio Miranda, o Danilo, né, o pessoal Batata, né, que tudo passou por aqui, eles acabam voltando ou pra visitar, ou pra tratar novamente. Então é muito interessante essa parte de fisioterapia esportiva, que nós temos aplicando, estamos aplicando isso nos atletas, né. Sim. Então a ideia é fazer com que toda parte de fisioterapia, parte médica, parte farmacológica, nutricionista, suplementação, seja muito bem elaborado, né, e seja assim um porto seguro com o atleta, né, ou seja, ele se machucou, ele vai ter certeza que vai ter uma estrutura por trás. Isso, e normalmente isso dá uma insegurança e a gente assim que trabalha com a CP também há tempos, se nós que estamos na parte administrativa estamos motivados e contentes com isso, imagina eles, né, saberem que tem esse suporte e chegar aqui e ver essa estrutura toda, porque a Rehabilitar ao longo desses anos cresceu muito, né, nossa, uma estrutura maravilhosa. E o que nós fizemos hoje, inclusive na preleção, eu fiz hoje uma palestra para eles, explicando isso para eles também, sabe, a estrutura que está à disposição dele e a vantagem deles estarem com a gente, a vantagem que eles têm hoje, que eles estão sempre preocupados a jogar, né, então nessa avaliação já tinha 3, 4 atletas que precisavam de um cuidado especial, então dia 20, com certeza eles vão estar jogando, né, os que não precisavam, né, estamos à disposição, então isso é muito importante, a própria, a conversa com o bíblico, com o jogador físico, com o técnico, com o jogador de goleiro, ou seja, né, não tem o porquê hoje em dia, não consigo a fisioterapia, né, ou eu vou demorar para fazer um ultrassom. Ah, o atleta está demorando porque não tem atendimento, graças a Deus, né. Hoje ele vai fazer de manhã, de tarde, vai precisar fazer 3 períodos, vai agilizar e ele vai voltar e jogar em alto nível novamente. Bom, eu fiquei muito feliz quando eu soube, né, dessa parceria, porque a gente, como eu disse, a gente sofre junto quando há dificuldades, né, e só nos resta quando acabar esse campeonato a gente vem comemorar e essa volta, se Deus fizer, a primeirona e manter esse status aí de time grande, né. Time grande, que sempre fomos, né. Na verdade, eu acho que a ideia agora não é nem, gente, nós vamos voltar, né, e voltando para a Série A, para a primeira divisão do Paranaense, continuar o mesmo trabalho, que eu acho que é um trabalho que não pode ser parado, sim, melhorado sempre. Sim, crescimento, né. O crescimento desse trabalho, assim como a Rebelité cresceu muito, a gente também deve um pouco desse aprendizado, a vivência com os atletas durante muito tempo. Os problemas iam surgindo e isso motivava a... Isso, isso motivava você a melhorar, a buscar mais, né, não só eu, como toda a minha equipe, então isso também cresce um pouco nós, né, não veja bem, hoje nós reabilitamos hoje um menisco em 25 dias, né, mais ou menos igual fizeram com os soares, né, mais ou menos isso. Então hoje nós conseguimos reabilitar um joelho em 4 meses, 5 meses, né, coisa que se demorava antigamente muito mais tempo. Nossa, quando falava em joelho, já considerava algo assim, esse ano já foi, né. Algo já foi, então hoje na Rebelitério nós temos que fazer isso, né. Então nós temos hoje uma estrutura para isso, nós aprendemos muito, nós temos bastante a passar e tranquilo, quero deixar bem tranquilo todos os atletas ou comissão que a Rebelitério, eu falo no nome da Rebelitério, não só no nome do Denis, tá junto com a CP, né, tá apoiando eles, tá aberto o dia inteiro para eles, né, é lógico que uns horários ou outros eles têm treino, adequados para eles, mas se não deu para fim de manhã, vem à tarde, se não deu para fim de manhã, vem à tarde, vem à noite, então nós estamos prontos para atender todos os atletas que hoje, não me engano, são 26, né, 27, mais ou menos, do elenco, né. É, essa numeração mais ou menos aí que o técnico Livro Evaristo está pensando em manter, né, é mais ou menos isso. Então muito obrigada por enquanto, né, ao longo, sempre que houver a possibilidade eu vou estar aqui para estar acompanhando as atividades dos atletas e informando o torcedor, porque o torcedor também fica tranquilo em saber que tem todo esse suporte. Não, mas tá tudo certo. Valeu, muito obrigada. Obrigado.